Mas, por enquanto, a gente ainda está no meio do caminho. E, no meio do caminho, a gente não sabe. Nós temos esse hábito de não ter certeza das coisas. Então, como se estamos no meio da estrada, o carro pode quebrar, pode faltar gasolina, pode voltar dinheiro, pode ter um monte de problemas sobre isso aí. Então, nós estamos em desequilíbrio também. E, assim, somos muitos. Então, o que nós temos que fazer para essa questão? É o autoconhecimento. O Espírito Santo Agostinho diz uma grande verdade, que todo dia nós devemos fazer, dar uma mergulhada em nosso interior e fazer esse autoconhecimento. Vamos ver o que eu fiz de bem hoje. Porque, disse Jesus, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você, porque você fazendo o bem, você falando do bem, você divulgando o bem, você ensinando o bem, você está sempre em São Tomé com o bem. E quem está bem não está doente, não está desequilibrado. E, falando desses tratamentos, a gente vê que muitas pessoas também que procuram esse tratamento, acham que vai uma vez, resolve e acabou. Então, o que dizer? Quando uma pessoa, às vezes, busca um senho ou um trabalho de apometria, já diz gordinho, né? Então, ela começa um tratamento. E esse tratamento é como, quando nós estamos, assim como vivemos muitas encarnações, então nós viemos juntando muita química dentro de nós, através dos nossos vícios, dos nossos desequilíbrios, né? As doenças que nós somamos através da nossa incapacidade de perdoar. Resumindo, restos de lojaques. Exato. Na verdade, a gente renasce. Restos restos. Isso. Então, quando você começa o seu tratamento, você depende de tempo. Talvez não resolva num mês, nem dois, mas vai um ano, dois. Por quê? Porque essas energias que nós acumulamos, essas energias pessimistas, elas têm que ir dissolvendo devagar. Então, e através dos tempos, é que a gente vai se dentro dessas energias, porque elas não saem de uma vez, coisas que a gente acumulou de séculos e séculos. Então, não é de uma hora para outra que resolve esse tratamento. E muita gente procura. E outros que procuram esse tratamento, muitas vezes, quando começa o tratamento, eles falam assim, ah, não vou mais não, porque eu fui lá para me tratar e, de repente, eu estou me sentindo mais doente. Por quê? Porque está dissolvendo essas energias, né? E aí eles desanimam e deixam de mim. Porque a mente gera tudo, né? A mente só. Você tem que estar vigilante 24 horas por dia. A questão do pensamento, né? O pensamento, ele acaba com você ou eleva você. E ajudando você mesmo, só assim você vai ter capacidade de se reequilibrar e ajudar outras pessoas. Embora, não estou dizendo que nós também estamos totalmente equilibrados. Não, ainda estamos com a fêmea, temos os nossos problemas. Mas nós nos esforçamos. É, mas nós já estamos com esses conhecimentos, atrapalhando essa questão. Então, mesmo você que estamos vendo, tem até mais rapidez, mais agilidade, você pode até chegar primeiro do que nós no objetivo que queremos. E lembrando também que a apometria, hoje em dia, a pessoa que tem problema, ela, a apometria já tem trabalhado até, digamos, a pessoa interina, quer dizer, ainda o bebê no útero, na barriga da mãe, porque no momento da concepção, o espírito não está junto com o corpo, sendo gerado na barriga da mãe. Mas ele já está ligado pelo liano, que liga o espírito ao corpo. No momento do nascimento, é que ele vai se achegar mais ao corpo. Não de prato, é uma ligação fluide com o fio prato. Então, a partir desse momento, agora, veja bem, hoje estávamos comentando sobre a questão de muitas crianças que às vezes nascem com problemas, com câncer, com problemas cardíacos, e tantos outros. E muitas vezes, as pessoas sempre respondem, dizendo, após ser questão de uma vida passada, normalmente sim. Mas também tem outros fatores que levam a isso. Porque a desarmonia no narco, a questão de desentendimento do pai, da mãe, dos familiares, e dos desequilíbrios, já afeta o bebê, mesmo na concepção. Porque a entidade, ela está através desse liano, ligada naquele corpinho, e já vivendo, sentindo aquele ambiente. E muitas vezes, ela aceitou reencarnar, para crescer, para evoluir, e ainda, antes de nascer, ela se arrepende amargamente, porque ela vai ter que enfrentar um lar desajustado, com pessoas totalmente desequilibradas, e aí ela já entra numa depressão, numa tristeza, que vai acarretar doença, por isso. Eu gosto muito de música antiga, e tem uma música antiga, chamada Disco Voador, e tem uma parte que ele diz lá, que todo aquele que não presta, morre por si mesmo, é uma grande verdade. Então, quer dizer, se nós não colocarmos a nossa cabeça em ordem, se nós não amarmos a vida, se nós não buscarmos essa paz interior, e esquecermos essa ilusão, da carne, do mundo, porque, vou citar alguns exemplos, o que adianta para uma pessoa, ter dois carros, quando ela pode usufruir somente um? O que adianta para uma pessoa, ter uma casa na praia, uma casa na cidade, uma fazenda, um iate, sendo que ela, normalmente as pessoas que tem isso, são grandes empresários, e os empresários estão aonde? Mergulhados em empresas. Aí, neste momento, o caseiro da casa na praia, desfruta mais do que o dono. É verdade. É verdade. O tomador de conta da fazenda, usufruir da fazenda mais do que o dono, porque ele está sempre mergulhado nos negócios, nas empresas, correndo por aqui e por ali, enquanto o funcionário está vivendo melhor do que ele. É verdade. Então, a gente voltando a falar um pouco, sobre a questão dos chips, dos imprantes, que os espíritos desencarnados, ou os mortos, como muitos preferem, ou as entidades, ou as consciências encarnadas, a gente usa de muitas palavras. Os consciexos. Os consciexos, né? É, encarnada com sim. Então, são, quer dizer, o mesmo boi com vários nomes. É. Assim como dizem, dá nome aos bois, então a gente cita essa questão. Assim como eu disse há pouco, e assim como você acabou de escutar, a gente vê que eu estava falando há pouco sobre a questão do bebê, né, sendo geral, e a gente vê que a influência é tanta, que uma vez eu assisti a uma palestra, exatamente no Dia das Mães, e um palestrante, no caso, José Raul Teixeira, um espírita de nome, ele citava sobre essa questão da mulher, né, que é a capacidade da geração de outras vidas, e o quanto essa outra vida também influi na vida da família. E ele citava sobre uma mulher que detestava abacate. De repente, ela ficou grata, ela fazia o marido levantar à noite e arrumar abacate para ela. Por quê? Porque as mentes dela e da entidade que ia reencarnar ficam interligadas, né, e outra coisa, ela não tinha ciúme do marido, né, e quando o marido vestia uma pernuda, falava, ah, vou ali bater uma bolinha, ela vestia um bravo também. Por quê? Porque aquela entidade, ela era muito afim, muito ligada com o pai. E, enquanto a gente vê para o outro lado, eu também conheci uma pessoa que caso amava o marido, de repente ela ficou grata, ela queria distância. Por quê? Porque aquela entidade que estava para reencarnar naquela família, ela é inimigo ferreiro no pai.